Vários porzados olhando pra mim, no meio do baile eu dançando um snob Na brisa, brisa, anime, querendo ser o meu homem Vários porzados olhando pra mim, no meio do baile eu dançando um snob Na brisa, brisa, anime, querendo ser o meu homem Cabum dando calcanha, nós sobe Sobe, ai caralho, cabum dando calcanha, nós sobe Nós sobe assim, ó Cabum dando calcanha, nós sobe Sobe, ai, ai, cabum dando calcanha, nós sobe